Ontem mesmo e hoje a gente já está mobilizando toda a equipe, fazendo toda a preparação com kits, separação de leitos para internação, já nos precavendo da possibilidade da chegada mais pesada dos pacientes com infecção pelo coronavírus. Para os casos mais graves, também o hospital está preparado? Sim, o hospital tem toda a preparação de leitos de terapia intensiva, mas é muito importante a população se conscientizar sobre a propagação da doença para que esses casos mais graves sejam a menor quantidade possível.